Em Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Olinda anunciou um novo concurso público, destinado à contratação de 450 profissionais com formação de níveis médio, técnico e superior. Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva de conhecimentos, prevista para o dia 17 de novembro de 2024. O conteúdo abordará questões de língua portuguesa, ética na administração pública, legislação municipal e conhecimentos específicos.